Em memória, que saudade Do bui, o chupeta e o morra Pinhado, boa vista Bicho papão é o terror Filho do Jack, matador É Fred versus Jason A maldição voltou Enquasta na parede Sobe pra escada Santor, quatro e cobi Desculacha na porrada Se você bater de frente Nós estamos espancando O L de Rodrigo Carrascos do Mano a Mano Pior que o bicho papão Quero ver tu encarar Tico, Joel e Tunga Guerreiro do lado ar Mudim de ponta a ponta De menor é o terror Nosso bonde é sinistro É do Jack, 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 Jack Matador Recinto de crueldade Batemos de pé e mão Santor, quatro, quando vai de mandar Pro bicho papão Não tem lá mais, tem aqui Se vir mandado vai voltar Vacilando nosso meio Tem que, tem que rebolar O Liam pula no claro Sequestra no escuro Marcão sai varrendo E derruba todo mundo Os guerreiros da noite Acabaram de chegar A maldição do mal Já nasceu do lado A ausência de brigas Ou perturbação Covid baixo é treinado Pra sequestrar vacilão Mas coração de pedra É ruim de aturar Se mexer com o Fabiano Ele vai te degolar E não tem pra ninguém Se mexer tu vai tomar De oitão ou de pistola Que se não o HK Mas antes de chorar minha mãe Chora a sua primeiro De FMK3 Só tô com até pesadelo No baile ele manda No corredor ele entonta Eu tô falando amigo É do meu mano da roça Viemos pro baile Ninguém vai ficar parado Alex quando invade Sequestra e deixa pelado Agora DJ Demorou nós transformar Faz mais a sua parte Que os bairros vamos citar Chamo, chamo, Rio, Mar e Vale Encantado, Aribiria Formou com Santa Rita É difícil de sacudir Basto da cama alvorada Só teco é nós, aê Cobilândia, boa vista É ruim de combater Mas nosso bonde é chapa quente Agolas que domina Primeiro de maio Santo Inês, cobi de samba Pra você bater de frente Tem que ter disposição Coqueira, o chuponde Com a galera do esquinão Sagrada família Alegre tá na moral Solta pra ir lá do príncipe A merda do Lady Hall Nenhum potencial, sem medo de errar Eu canto, moro no corpo e debaixo Prazer MC branco Eu sou o que eu canto, eu não sou o que eu faço Na humildade, irmão, MC que diz amor 4 Amém